Imagens de satélite em alta resolução vão ajudar na regularização e no planejamento ambiental de propriedades rurais e também na recuperação de áreas degradadas. A compra das imagens foi oficializada hoje pelo Ministério do Meio Ambiente. Elas vão ser usadas como base de informação para o cadastro ambiental rural. O investimento foi de quase 30 milhões de reais. Significa que o país terá uma imagem de todos os estados, de todos os municípios, para que cada produtor possa fazer o seu cadastro gratuitamente. E a partir daí, os órgãos ambientais, os órgãos de agricultura, os governos estaduais, municipais e a União, por intermédio do IBAMA, nós vamos avaliar a situação e propor as medidas de recuperação.